Fala, quem é o Felipe? Vocês estão aqui para mais um vídeo sobre esse vídeo do youtube e se inscreva no canal. Esse é o vídeo sobre esse jogo que eu quero fazer. Vamos no mapa, chamado Runtmise, depois de um aqui que eu trarei para o vídeo. Cara, esse jogo é muito bom. Oh, meu Deus. É o campo minado, véi. Meu Deus, ó. Calma aí. Mr. Ego. Foi mal, eu. Desculpa, eu. Vou ter que te matar, eu. Nossa, full speed. De primeira? Não resete. O que está fazendo, boneco, seu burro? Ai, ai. Alguém me deixa... Nós vamos trocar. Claro que eu esqueci. Vamos lá. Nesta posição. Vai lá, eu. Não, pera. Eu não mudei a direção. Aí. Nossa. Olha essa velocidade. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É isso aí. Eu não sei. Eu não sei. Eu fuspir. Ai, ai. Tá, esquaca. Não é uma boa ideia. Vamos lá, motoquinha. Vamos lá, motoquinha. Vamos lá, motoquinha. Eu não sei dirigir. Eu não sei. Eu morri, velho. Eu morri, velho. Não para, deixa eu ver. Meu Deus, velho, tem que ver isso. Moça, velho, eu sumi. Eu sumi, velho. Meu Deus, eu fui e eu sumi. Não, vamos com outro veículo. Shuriken. Oh, meu Deus! Nossa, vi minha cabeça. Meu Deus, eu estou cego. Vamos lá. A bomba! Nossa, eu sumi. Nossa! Cadê eu? Vamos para outro mapa. Que é o... E depois eu sumi isso bem. Frogger. Eu vou ver se eu vou passar isso, velho. Quero ver. Eu vou buscar. colocar. Hum... Vou colocar na minha rampa. Hum... Tua peste. E... Pronto. Vai, ô. Lá vai. Eita. Oh, eu vou bater no carro. Que posso? Tá livre. Vamos lá. Nosso carro! Meu Deus! Parece que eu fui decepado. Vamos lá, eu. Olha o carro! Olha o carro! Olha o carro! Mano, tudo é esse carro. Deixa eu atravessar que nem um sapo. Vou tirar essa rampa. Colocar isso. Vai ter que ser assim. Eita! Ui! Ai, meu Deus, velho! Quase fui speed! Meu Deus, fui speed! Eita! Toda essa... Meu! Caramba! Não! Vai ser muito leve. Sabe por quê? Cadê a minha rampa? Nó, velho! Você é... Você é... Tá lá, aqui! Você é da minha... Uaaaaa! Nossa! Eu tô com água na moto! Hum… Aqui Vai lá, Felipão Nossa, vou sair Minha cabeça Vamos ver o próximo Que é o O figure scraping Ah não, pera Não é? Ah não é isso É aquele Vamos sair Perfeito Nossa, muito perfeito Meio Vamos ver se você vai conseguir Ir lá Atrás de uma rampa Ó Eita Meu Deus Eu vou dar um mortal E eu vou morrer Meu Eu fui Eu fui colocar no meio Meu Deus Que brutalidade Olha lá Eu quero ver Nessa velocidade Nossa Nossa, eu fui decepado Caramba Eu tô lá Eu sou decepado Por quê? Ai meu Deus Tô vivo Nossa, cara Agora eu quero ir com Veículos Veículos Esse Olha aí Eu fui pilotando Olha lá Olha lá, Felipe Vou tentar Vou tentar Não vou falar nada Foi esmagado Eu baixei o APK Roqueado Porque senão É só entrar Agora Agora A felicidade Vai Nossa E por que parou Saiu Descobrida Forse Faz É porque Meu amigo Lucas Para colocar Vídeo longo Tem que colocar Sei lá Nada Não Tem que colocar Tipo Número De telefone E código De verificação E aí Não deu Nada Não acimei Meu código Olha Olha O momento Ai Chegou E Descobrida Minha Cabeça Nossa Que bonito Nossa Nossa Foi a primeira Pessoa Olha lá Vamos ver Como é Que é Ai Meu Deus Não É O dono Mortal Caramba Nossa Eu não Vejo Numa Bom Né E Se Eu Ir Pro Outro Lado Nossa Vai Ser Muito Alto Agora Vamos Para O Último Que é Com The Weed Claro Essa Velocidade Não Vai Conseguir Ah Vou ser Decepado Ah Não Agora Vamos Com Toda Gostade Né Meu Deus Meu Deus Eu consegui Ai meu Deus Vá 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 Pessoal Mas Antes de terminar O vídeo Vai lá Felipe Eu confio em você Felipe Vai Uh 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 Guadaunha E Felipe Morreu Ig Vô Vá Um 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 A CIDADE NO BRASIL